Quando eu vivia dos prazeres da orgia Foi nessa vida que o amor eu conheci Amei demais uma flor da boemia E esquecê-la nunca mais eu consegui Durou tão pouco a minha felicidade Vivendo ao lado da mulher que eu tanto quis Nunca pensava que a negra falsidade Me transformasse num boêmio infeliz Seus lindos lábios Para mim não confessavam O seu desejo de voltar ao lar antigo Porém seus olhos Me olhando revelavam Que o compromisso era o seu maior castigo Foi dos meus braços para os braços do destino Viver de novo ao calor da liberdade Enquanto ela é a deusa do cassino Eu sou apenas um boêmio da saudade Eu sou apenas um boêmio da saudade